Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, se você quer que eu continue voltando aqui no canal todos os dias, vamos deixar, galera, 14 mil likes pra me voltar todos os dias Porque se não tiver, eu não vou voltar, galerinha, beleza? Então, meu, eu tô aqui no Vale do Fim também pra fazer uma proposta pra vocês, galerinha Vamos fazer o seguinte, se vocês querem ver uma luta muito épica entre o meu avô Naruto e o meu avô Sasuke Uma luta muito épica mesmo, aqui no Vale do Fim, pra relembrar os velhos tempos Vocês deixem o like no vídeo agora, comentem embaixo que eu sei que essa é a luta Se você é uma luta pra brincar, e também se inscreve no canal e ative o sininho Porque só vai ver a luta quem realmente estiver inscrito no canal e tiver deixado o like neste vídeo, pode ser? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ai meu Deus, esse poder, quanto poder em mim Ai, 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 eu preciso destruir alguma coisa Ai, 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 quanto poder, quanto poder Ai, esse, esse poder tá tomando conta do meu corpo Essa é uma... Oh! Vovô? Saruto, você tá bem? Não, não abre, vovô, por favor, não abre essa porta Saruto, estou pronto já pra gente fazer Fazer o que? Pra gente libertar essa marca de você Vai dar certo, será? Sim, mas eu tenho que te explicar as coisas, então se controle, hein Tá, tá, pode abrir Controle, se controle Vai conter o seu poder, seu ódio, tá Isso aqui é um altar de contra-ódio Muito bem, fica aí Em cima? Isso, muito bem É coisas novas que existem no mundo ninja Primeiro, agora, vamos conter mais o seu poder Que que é isso? Cada elemento Isso aqui é coisas novas usadas pra selamento Aqui, ok E agora aqui Ok, muito bem Eu tenho que ficar aqui no meio? Isso, já acalmou um pouco, não acalmou? Já, mas eu sinto essa marca no meu corpo, por favor Sim, isso é por causa de que você tá entre no meio dos cinco elementos da proteção Ok, agora vamos fazer o seguinte Eu vou te explicar uma coisa Essa marca aí é diferente Essa aqui é a marca do céu Por isso que eu tive que até trazer É... Como eu posso falar? Os anjos, tá vendo? Cada um tem asas, né? Sim, tô vendo A sua marca da maldição é a marca da maldição do céu Então quer dizer Que você vai ter que fazer o seguinte Pra eu tirar essa sua marca Você vai ter que pensar Que não quer mais essa marca em você, entendeu? Tá me falando então que Esse selamento Depende de mim também? Uhum Então não é só eu fazer isso aqui Então, ó Vai se preparando Já vai se preparando Você, se não me engano, vovô Já teve essa marca também, não? Já? Já, isso mesmo, entendeu? Por isso que eu falei pra você nunca ficar perto daquela cobra Nunca Mas eu queria saber uns 15 minutos, vovô Você não pode ficar perto daquela cobra Tá bom Tá bom Não precisa brincar comigo agora Depois que você, sei lá Você faz Você brinhar comigo Calma, calma É, calma Relaxa Tá, agora eu vou marcar aqui, tá? Calma O que você tá fazendo? Vou marcar Eu vou marcar Calma Eu tenho que marcar isso aqui Beleza Meu Deus Ela tá sentindo já, né? Ai, tô Eu tenho que aguentar Ela meio que dói Eu não quero falar mais ou menos o que que é isso aqui O que que é isso? Tá, tu vai estranhar por causa desse último item que eu vou colocar agora Ai, meu Deus O que é isso? É a caveira de um homem morto há quatro horas atrás Ah, por que isso? Isso aqui é pra acalmar também, por causa do selo do céu Ai, meu Deus E não me pergunta como é que eu arrumei isso, tá? Ai, eu não quero perguntar Mas tá, como que vai funcionar esse selamento, vovô? Muito bem, agora eu vou ter que te falar a verdade Porque você já é crescidinho, né? Ó, diga Essa dor é uma dor muito forte Certo Já que eu sou um cara experiente com selos Então não vai demorar tanto Mas você vai ter que aguentar essa dor Tá bom E pensar que você vai conseguir se libertar, ok? Tá Pelo que eu li dessa marca Eu já tinha lido sobre ela Se você selar dentro de mim Eu meio que consigo tirar na hora que eu quiser Não consigo esse selo? Isso mesmo, isso mesmo Então Eu meio que tenho que não querer essa marca dentro de mim É Isso mesmo Eu já usei contra o seu avô uma vez Uma luta, sabia? Essa marca Sério? Sim Então E eu ganhei quase dele Na verdade eu ganhei Ai meu Deus Se é você e meu outro avô Sempre que eu sei a luta de quem é melhor, né? Tá, muito bem Você tá preparado mesmo? Respira, vai Tá, tô aqui preparado Vai Ok, vamos lá então Vai começar a iniciação Tá, tudo bem Deixa eu escrever aqui agora, né? Que o Boruto pediu Jutsu Uma hora Ok, tudo bem Essa hora aqui Beleza Ok, vamos começar então Usagi Kobura Bah Hitsugi Tori Tora Usagi Kobura Bah Hitsugi Tora Taiga Usagi Sudeco Bah Hitsugi Tora Inu Mazu Usagi Kobura Bah Hitsugi Agora, vai Vai Aqui, segura Vai, é uma dor imensa Ai meu Deus Ai meu Deus Isso, isso Muito bem Ok Deus, o que que você tá fazendo? Você tá tudo bem já, né? Tá, tudo bem Mas doeu bastante Agora o senhor vai me escutar Ai meu Deus Até começou a chover Até fechou o tempo O senhor vai me escutar Tá, o que foi? Você Me desobedeceu Você Você não tem noção Do que você fez? Por quê? Você foi atrás Daquela cobra Ai vovô Mas eu queria saber Aqueles quem juntos Eu queria aprender Mesmo assim Por que você foi atrás Da pessoa que já tentou Te sequestrar E roubar seu corpo Uma vez Lembra? Por que? Ele que começou A colonagem dos seus corpos Pra aquela guerra Lembra? Ai eu lembro Mas ele sabe Todos os juntos Que existem Eu achei que ele era Você não podia ter feito isso Você não ia me explicar É Mas mesmo assim Não precisava ter feito Toda essa apelação Por causa disso Mas eu queria aprender Esses quem juntos Ele pelo menos Começou a me ensinar Dessa vez O senhor vai escutar Mais a gente Entendeu? Ai tá bom Não precisa brigar Tanto comigo Não Eu tenho que brigar mesmo Porque senão você não escuta Eu pensei que você tinha Amadurecido 100% já Mas eu amadurei Só quero ter poder suficiente Pra acabar com essa guerra Pra acabar com essa guerra Nessa vida Nesse mundo Mas querer não é poder Você tem que ir atrás Dos seus objetivos certos E não em qualquer lugar Mas eu queria saber Esses kinjutsus Então eu vou te ensinar Os kinjutsus Só que você tem que prometer Pra mim Que você vai honrar A honra do Zuchiha Você tá falando Que eu não vou poder Utilizar nunca? Só em extrema urgência Tipo o último caso Tá Tudo bem Mas você vai me ensinar mesmo? Você jura pra mim? Juro, juro, juro No meus olhos Você vai olhar agora E vai dizer Você jura mesmo? Eu juro Isso pra você falar a verdade Genjutsu Você jura mesmo? Eu juro que eu vou fazer Isso aí Última Última ocasião Eu juro, eu juro, eu juro Ainda bem Tá, então vamos lá Você vai me ensinar? Vou Tá, então vamos lá Mas não faça mais Essas coisas Tá bom Você deixou os dois avós Seu pai Sua mãe Sua avó Sua outra avó Preocupada Calma Todo mundo sabe já? É lógico que sabe Ah, vovô Por aí que você falou Pra eles Você Olha só Bem o que você falou Você some num dia Eu que tô cuidando de você E você quer que eu fale o quê? Ah, eu deixei ele por aí Eles sabem da marca também Ou eles sabem só que eu sumi? Eles sabem que você sumiu E sabem que você foi fazer besteira Mas não contei Eu contei que você só foi Derrotar alguns ninjas Perigosos por aí Entendeu? Tá, então eles não sabem da marca É, ainda não sabem da marca Não, eles não vão saber também não Por que não? Porque o meu avô Que eu amo muito Não vai contar pra eles Então você vai me obedecer certinho Então, né? Ai, tá bom, vô Então vamos lá, então Vem Vamos lá que eu vou te ensinar Vamos Ah, por que que você me trouxe Nesse lugar, vovô? Bom, você sente aqui? Você sente alguma coisa? Ai, eu sei que esse lugar aqui Chama Vale do Fim, né? Sim Esse lugar aqui Vem cá Vem cá Vem comigo aqui Tô aqui Nesse lugar aqui Hum Ele meio que É a honra Ele tem, como eu posso falar A honra de um ninja Com todo mundo shinobi Se concentra Toda a honra Todos os jutsus Se concentram nesse lugar aqui Pois a luta Que eu tive com seu avô Foi aqui mesmo Nesse lugar aqui A luta que eu tive com meu avô Foi aqui? Sim Nossa Eles tratam do Hashirama E do Madara Meu Deus Então você me trouxe Nesse lugar Porque Ah, eu já entendi A sua jogadinha Você me trouxe aqui Porque esse lugar Rebranta muita coisa Pro mundo shinobi E toda vez que eu for usar Esse skin jutsu É pra me lembrar desse lugar, né? Ah, você é bem espertinho Hein, vovô? Mas é isso mesmo Então vamos lá Vem cá Vem comigo aqui Você tem força nos pés ainda, né? Vem Vovô O que? Você falou que Aqui foi a luta entre você e meu avô Não foi? Sim, por quê? O que é que tem? Eu consigo ver vocês lutando Eu consigo A história é essa? Não tem nada aí Eu consigo ver vocês lutando um contra o outro Você cons... Sente Eu tô vendo Na minha frente Você não tá vendo nada? Não Meu Deus Você com o Renegã Você com... O meu avô Meu Deus do céu Vocês tão quase se matando Então é por isso Pois Eu não consigo ver nada Então é por isso Que meu avô Não tinha braço E você também Depois você foi colocar Esse braço novo seu Vocês acabaram Com os braços Um do outro Vovô Para, para Ai meu Deus Vocês são muito estranhos Você e meu outro avô, tá? Vamos lá Vai Me ensina Vai Esses skin jutsu Meu Deus do céu Esse lugar tem muita história No mundo ninja Meu Deus Você tá sentindo já, né? Sim É um lugar muito incrível Nossa Será que um dia eu vou lutar Com alguém aqui, vovô? Não sei Mas tomara que não seja alguém Que Queira acabar com você de uma vez, né? Isso foi alguma indireta? Não Deixa quieto, vai Tá, vamos lá então Tá O que eu faço? Então vamos fazer o seguinte Você... Hã? Tá O que eu tenho que fazer? Bom Primeiramente A gente vai tentar Usar o Izanagi, tá? Tá Tudo bem Como que eu faço? Lembra... O Ureti Martin Ensinou alguma coisa mesmo? De verdade? Ah, ele falou que tipo assim Já que eu tenho sangue Eu tenho renegão e tudo mais Meio que pra mim pensar Em distorcer a realidade Mas sempre lembrar De não ficar cego Sabe? Uhum E é isso mesmo? Na verdade... É, é isso mesmo Só que na verdade Ele te ensinou De um jeito Mó estranho Sabe? Por quê? Porque ele é o Orochimaru Ele não é um Uchiha Então eu tenho que Te ensinar do meu jeito Vamos lá Tá, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte Meu Deus A visão sua Do meu avô lutando Não sai da minha cabeça Vocês estão ali ainda O jeito de um Uchiha Vai ser o seguinte Olhe pra mim Tô olhando Agora você vai me matar Não, vovô Não vou fazer isso Você vai imaginar Que eu morri Não, 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 não Vai Mas se você morrer mesmo Só que lembre-se do Lembre-se do seu olho, hein Sempre você tem que imaginar Que seu olho está de volta Que você não utilizou o Izenag Tá bom, tudo bem Tá, meu avô está morto Mas eu não fiquei cego Tudo bem Mas como que ele vai voltar Ele vai hoje também Eu já não Ai, meu Deus do céu Tá, tô imaginando Tô imaginando Ai, meu Deus do céu Isso, isso, isso Isso, isso E vai Isso Vovô? Vovô? Meu Deus do céu Não, 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 não Ele não pode ter morrido mesmo Não, 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 não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Será que eu já tomei pra ele não ter morrido? Cadê ele? Vovô! 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 Será que ele realmente foi? Não, não, não Isso não é possível Não, não, não Vovô! 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 Não, 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 não Então eu já sei Eu vou ter que utilizar Pra pensar que ele não morreu Tudo bem, tudo bem Então meu avô não morreu Eu não fiquei cego O meu avô não morreu Eu não fiquei cego O meu avô não morreu Eu não fiquei cego O meu avô não morreu Eu não fiquei cego Ai meu Deus do céu Vai, vai, vai Muito bem Mas você fez errado Por quê? Você devia usar o Izanami Sério? Uhum Vamos lá de novo então Ai meu Deus Porque ele vai mostrar a verdade Ele vai mostrar a verdade Tudo bem? Mas o Izanami não é quando eu quiser deixar o game Um game jutsu muito profundo? Uhum Mas também é a mostra verdadeira da realidade Entendeu? Você pode colocar também uma pessoa num game jutsu infinito Pra mostrar a verdadeira realidade da pessoa Quanto também colocar a realidade na realidade no seu curso certo Entendeu? Só que na verdade eu acho que é bom não usar Porque senão vai deixar você cego realmente Então Então você não vai me ensinar esse? Eu acho que é bom só em último caso Tá, então vamos voltar pra vila Depois você me ensina isso então Tá, vamos lá então Você tem que ver vovô A imagem que eu tô vendo agora De você e o meu avô lutando Não tem nada ali Tem sim, eu tô vendo Vamos lá logo pra vila, vem Meu Deus, que legal Vovô Cadê você? Tô aqui já, vem Posso te pedir um favor? O quê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui O quê? Um dia, quando tudo esse negócio acabar Ah, ah, de Kawaki De inimigo de Hagoromo De tudo isso Quando a paz no mundo do Shinobi voltar Você me promete uma coisa? O quê? Duas coisas na verdade Hum Eu quero muito ver uma luta muito séria Entre você e o meu avô Naruto Sério isso? Sério Eu quero ver vocês lutando Mas sem se matar Só quero vocês lutando Tá, tudo bem E outra Quero ver você contra o meu pai O Boruto? Sim Eu vou vencer dos dois Tá, vamos indo embora Vamos Não vai ser tão fácil Você vai ver Ai, que legal Eu vou me manter Do meu avô Vai ser muito legal Vai ser igual aquela China Que eu tava vendo agora Ai, isso vai ser muito divertido